Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmem, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou um músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Eu tenho feito aqui no canal uma série de vídeos de reação a hinos dos mais diversos países do mundo e hoje chegou a vez de ouvir e dar uma analisada, dar um pitaquinho no hino, da França. Então vamos lá. Em respeito a esse símbolo nacional da pátria francesa, eu não vou pausar o vídeo. A letra está aqui na descrição, no mesmo idioma do título, então pode ficar tranquilo que você vai conseguir acompanhar tudo o que está falando. Depois que o hino acabar, eu vou comentar um pouquinho aqui, então te vejo lá. Enquanto isso, vamos reagir ao hino da França. Vem comigo! A letra está aqui na França. 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 É, meu amigo, você acabou de ouvir aqui a Marseilleza, uma canção que seja talvez o hino nacional mais famoso do mundo. É um hino anticuíssimo. De derramar o sangue, de derramar o sangue, de derramar o sangue dos inimigos. De derramar o sangue dos inimigos e banhar o solo com esse sangue impuro. Tudo isso estava falando do quê? Dos inimigos da França. A França entrou em guerras constantes contra outras monarquias na época da Revolução. Então, essa era uma música entoada pela França. Mas é maravilhoso, eu acho essa música, essa canção, essa toada que o hino da França tem, uma das mais belas do mundo de verdade. Uma curiosidade sobre esse hino é que a banda inglesa, os Beatles, eles usaram a introduçãozinha dessa música em uma música deles, né? All you need is love. E essa música também já foi proibida durante vários governos que passaram pela França. O governo do Napoleão Bonaparte proibiu essa música. Depois o governo de Napoleão III também proibiu ela devido ao caráter revolucionário dela. Enfim, é uma história maravilhosa. Ela só foi reconhecida oficialmente da maneira como é até hoje. como um hino nacional da França nos anos 40, entre os anos 40 e 50, já do século XX. Mas ela sempre foi muito executada ao longo da história. E você, meu amigo, gostou desse hino? Gostou dessa música? Então escreve aí pra mim nos comentários a sua opinião. Aproveita também pra poder deixar a sua sugestão do próximo hino que você quer que eu reaja aqui no canal do Johnny do Carmo. E é isso, eu tô indo nessa, mas eu volto no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Fui!